Em JPA só se escuta o nome de Igor da Colina, o brabo dos proibidão Praça seca, tropa do marreta Saudade do lobo mau, lobo mau Da mamãe para a G3 Quando nós for é pra ficar Os trilhos se avamos terminar Do campinho e do fubá Vamos dominar JPA Oi saudade do lobo mau Nós é marreta até o final Da mamãe, muita falta faz Jorge Turco te ama demais Pesadão Oi saudade do lobo mau Nós é marreta até o final Da mamãe TVD, oi tanta falta faz Tem feito atrapa do urso é atrapa do homem Oi deixaram cinco fuzil de presente pro bonde De pistola e mochilinho, oi correram pra longe Oi lá dentro do campinho, quem se escusa ou se esconde Oi trinta no rajadão da Glock Tão peidando com barulho da Kalashnikov Viram que não banca com o narpe de ajuda do Lacoste No complexo da praça seca que você se fode Oi essa é a tropa do marreta, nós tá parando tudo Por aqui são porte perigosa que a tropa do urso Sabe que dentro do quadrado só tem faixa preta Não é ponteiro nem martelo essa porra Não é ponteiro nem martelo essa porra Foi saudade do lobo mau Não, mas é marreta até o final Da mamãe DVD, oitanta falta faz Bota a cara porra É marreta porra Marreta DJ Igor face a preta da colina O que eu troco nos escuros? Sabe por causa do que? Vai o trarão